O bagaço, o bagaço, o bagaço, o bagaço Chegou, parando tudo na vaquejada, morena toda bronzeada, linda dos olinco de mel Lá sou, o vaqueiro na sentada, mas olha que morena braba, me pegou, me levou pro céu Chegou, parando tudo na vaquejada, morena toda bronzeada, linda dos olinco de mel Lá sou, o vaqueiro na sentada, mas olha que morena braba, me pegou, me levou pro céu Ô moreninha, deixa eu ser o teu vaqueiro Tô perdido no teu beijo, já ganhou meu coração Tô amarrado e apaixonado no teu jeito Fizera o boi no vaqueiro, morena do cabelão Ô moreninha, deixa eu ser o teu vaqueiro Tô perdido no teu beijo, já ganhou meu coração Tô amarrado e apaixonado no teu jeito Fizera o boi no vaqueiro, morena do cabelão Chegou, parando tudo na vaquejada Morena toda bronzeada, linda dos olhinhos cor de mel Laço, o vaqueiro na sentada Mas olha que morena braba, me pegou, me levou pro céu Chegou, parando tudo na vaquejada Morena toda bronzeada, linda dos olhinhos cor de mel Laço, o vaqueiro na sentada Mas olha que morena braba, me pegou, me levou pro céu Oh moreninha, deixa eu ser o teu vaqueiro Tô perdido no teu beijo, já ganhou meu coração Tô amarrado, apaixonado no teu jeito Pois era o boi no vaqueiro, morena do cabelão Oh moreninha, deixa eu ser o teu vaqueiro Tô perdido no teu beijo, já ganhou meu coração Tô amarrado e apaixonado no teu jeito Pois era o boi no vaqueiro, morena do cabelão E o boi no vaqueiro, morena do cabelo Chupa nossa forrada do ouro Tchau! Tchau!